O presidente eleito pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, pode anunciar a deputada federal eleita Sônia Guajajara do PSOL como chefe do novo Ministério dos Povos Originários. Esse anúncio deve ser feito durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito. O nome de Guajajara seria o primeiro divulgado do novo governo petista para 2023. A informação foi confirmada por dois integrantes do Partido dos Trabalhadores próximos da equipe de transição. Sônia Guajajara foi sondada ainda durante a campanha e recebeu o convite formal na última segunda-feira, dia 31. A deputada aceitou prontamente. Anunciar Guajajara líder indígena em conteste no Brasil e ambientalista dentro da programação da COP27 seria uma sinalização de Lula ao mundo de que o seu governo vai colocar a pauta ambiental na primeira prateleira. A equipe do presidente eleito entende que um primeiro anúncio deve acalmar a opinião pública ansiosa pela divulgação dos nomes. Além disso, o Ministério dos Povos Originários não entra em disputas políticas que marcam o período de transição de governos. E Guajajara só traria avaliações positivas, mesmo entre os indígenas, que reconhecem a parlamentar eleita como uma liderança nacional importante. A COP27, Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que vai ocorrer no Egito entre os dias 6 e 18 de novembro, será o primeiro compromisso de Lula como presidente eleito. Na comitiva do petista também devem estar a senadora Simone Tebet, do MDB, e a deputada federal eleita Marina Silva da Rede. As duas foram cotadas para chefiar ministérios no futuro governo.